Bom dia para todos, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, porque nós não sabemos que horas que você está vendo esse vídeo. Você está no canal Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha 1. E hoje eu estou aqui em cima do elevado de ligação Lobato-Pirajá, aqui próximo Rabicho da estação Terminal-Pirajá e vamos mostrar para você as obras do Rabicho do metrô, já chegando aqui próximo à estação Terminal-Pirajá. Vamos mostrar para você em detalhe o trecho entre a estação Campinas-Pirajá, passando pelo balanço sucessivo, até chegar aqui na estação Terminal-Pirajá. Veja aí a imagem exclusiva do Metrolinha 1 para você. Campinas-Pirajá, passando pelo 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 Metrolinha 1 para você. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E lá E aí E aí E aí E aí Vou subir aqui para mostrar para você a dimensão, vou passar aqui por baixo para mostrar aqui para vocês a dimensão, estou aqui subindo, vou subir aqui, mais um degrau aqui, vou subindo aqui um degrau. Vou subindo aqui outro degrau e mostrando para você a dimensão das obras aqui do tramo 3, estou aqui em cima mostrando para você a dimensão das obras do tramo 3. Vou descer com calma, tem que ser rápido, estou descendo aqui com calma. Pronto, estamos descendo aqui, descendo, chegamos aqui ao térreo, chegamos aqui ao térreo. Isso, mostrando para você aí a dimensão da estação do tramo 3. Continue com a gente e continue assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ficamos por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, vai dando seu like Vai dando seu joinha Compartilhe nossos vídeos Não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal Um abraço para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Obrigado por nos assistir Até mais Vamos juntos Até Tchau